E aí gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o vídeo é um pouco polêmico, aquelas não é não, mas eu vou reagir a alguns comentários dos meus vídeos de música, né? Então, o Pedro separou aqui dois vídeos pra eu reagir ao comentário desses dois vídeos. Então ele separou o vídeo de Dona Maria que eu vi que muita gente criticou, assim, tipo, porque eu fiz uma resposta, né, à música. Inclusive, se você quiser assistir, tá aqui na descrição o link. Algumas pessoas acharam meio sem sentido, porque a minha resposta não é uma resposta, ah, uma coisa moralista, feminista e tudo mais. Eu só quis fazer um lado, mostrar o lado da menina, né, porque não sei se vocês já ouviram a música e tudo mais, ele fala, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, falando pra mãe da menina que ele quer namorar. Aí eu respondi como se eu fosse a menina, a filha da Dona Maria. Na verdade, não é a Dona Maria que não tá querendo eu namorar. É só eu que eu não quero mesmo, entendeu? Se fosse pela aparência até que eu corri atrás faz três dias que eu não durmo direito. Tenho medo de te deixar sem jeito. E o que ele mais fala é que sempre quer me ver. Mas a verdade é que eu não gosto tanto assim de você. Agora eu vou ler os comentários, que o Pedro já separou alguns aqui. Vamos lá. Horível, com O e apenas um R. Obrigada, Paulo. Horível. Oi, eu, Gabriel, eu quero comentar. De uma conta que chama Sebastião Barges Costa. Manda. Tá. KKKK. Deixa eu ver se eu entendi. O cara se declara, age certo, com responsabilidade, querendo assumir um compromisso. Se ele foi até a mãe, foi com o querer da filha, né? Aí uma moça que canta bem, cria uma resposta pra pagar de desinteressada. Cara, esse mundo tá perdido mesmo. KKKK. Pra gente ver que não adianta as pessoas quererem agir certo. Sempre tem alguém pra querer desconstruir o certo. Mas a moça cantou muito bem. Beleza. Então assim, o Apizeira TV, vou te responder. Eu não quis desconstruir ninguém. Eu quis apenas dar uma outra visão. Porque essas coisas, elas existem na vida real. Tipo assim, um cara tá afim de uma menina, ou uma mina tá afim de um cara. Ou ainda tá afim de uma mina, ou um cara tá afim de um cara. E essa outra pessoa não corresponde, entendeu? Não é recíproco o sentimento. Então não adianta o cara ir lá pedir pra mãe, pedir que não sei o que, se a própria pessoa não quer, entendeu? E eu simplesmente dei uma visão, tipo assim, de uma pessoa que não tá afim da outra. E ponto final. Isso existe na vida real, sabe? Nossa vida não é só flores, querido. Mas eu não tô pagando. Nossa, todos me querem e eu não quero. Não é isso. Você entendeu, né? Vamos ver outro. E ela chama Gisele. Ela deve ser a Gisele, deve ser tipo... Gente, isso aqui é melhor. Como se algum menino tivesse pedindo pra mãe dela namorar ela. Gente, amei. Dona Angélica, deixa eu namorar com a Gisele. Amei, melhor coisa. Canta muito bem. Segue a carreira musical. Yasmin, Yasmin. Gostei, eu aconselho. Nossa, eu fiquei até com vontade de fazer um CD agora. Gente, pra quem não sabe, eu já sigo a carreira musical. Inclusive, meu CD tá saindo aí. Tem algumas músicas lançadas. Então, o Pedro colocou pra me zoar. Né? Mari Neves. Meu nome é Mariana. Ela comentou. Legal, Mari. Temos muita coisa em comum, hein? Legal. Minha avó se chama Maria. É legal que eles vão achar umas coincidências no meio do caminho, né? Eles veem um vídeo que a menina que cantou chama Mariana. Oi, eu me chamo Mariana. Aí a música é dando Maria. A minha avó se chama Maria. Legal, legal. Beleza. Vamos ver aqui. Linda demais essa mulher. Te acompanho desde o comecinho. Fico feliz em ver o sucesso que está fazendo. Beijo, sua fofa. Ah, que fofa. Jaque. O comentário é fofinho. Obrigada, Jaque. Nossa, precisei comentar agora. Foi o seu cover que eu mais me apaixonei pela sua voz. A flutuação da sua voz nas falas. Ousadia e grosseria deixaram minha cara no chão. Arrasou, mulher. Ah, que fofo. Como é que é o seu nome? Está em árabe aqui, eu não sei. Mas obrigada. Obrigada mesmo. Que bom que você gostou. Fico muito feliz, gente. Sério, eu leio todos os comentários dos meus vídeos. Todos, todos, todos. Será mesmo que o homem que não presta o cara se afoga na ilusão? Essa única coisa que se tem a fazer é pegar uma garrafa de velho barrido e beber para esquecer. What? Não entendi nada. Eu acho que o que ele quis dizer é, será mesmo que o homem que não presta... Não, não tem sentido nenhum. Eu acho que ele tomou uma garrafa de velho barrido. Eu acho que antes de comentário tomou uma garrafa de velho barrido. Marcelinho Dan Saves. Esse é o retrato da acidez e escrotice feminina. É, porque assim, até então, até onde eu sei, a gente é obrigado a dar mole e gostar de todo cara que chega na gente, né? Por que não? A gente não pode discordar, né? A gente tem que sentir o mesmo. Se o cara está apaixonado, a gente tem obrigatoriamente que se apaixonar de volta. Então, beleza. Romilda Vasconcelos. Eu sei como é o esquema do mensalão do salão de queimados ou em campo. Não vai dar para levar ela para tirar os pontos porque inflamou. Aí não é... Quê? Ela estava me escrevendo uma mensagem no WhatsApp, tá ligado? E eu sei que ela errou com o mentoneta. Mas sim, gente. Eu sei como é o esquema do mensalão do salão de queimados ou em campo. Não vai dar para levar ela para tirar os pontos porque inflamou. Eu fico imaginando a pessoa escrevendo isso. Onde que ela estava? Tipo, ela estava em outra dimensão. Percebi que você gosta de fazer resposta. Que tal se aventurar e tentar fazer uma pergunta? Fica a dica. Por que você acha que eu deveria fazer uma música perguntando? Você acha realmente que isso devia... Que elas começam a falar em pergunta, né? Como eu iria fazer uma música em pergunta? Deve ser mó legal, né? Tipo, você faz uma resposta. É como se você tratasse a música como ela já fosse uma resposta. Aí você inventa um motivo, né? É, boa dica, hein? Meio de louco, assim. Mas gostei. Eu sou meio louca. Acho que dá certo. Agora, esses comentários do vídeo de Dona Maria acabaram, né? Tem mais um monte, enfim. Mas separaram esses daqui só. E agora a gente vai ler o comentário... Os comentários de um vídeo que eu postei com o Jota Quest. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição também. É um dos vídeos que eu acho que eu mais fiquei ouvindo no meu canal, né? Eu geralmente, tipo, posto vídeo e nunca ouço. O Jota Quest foi um vídeo que eu fiquei ouvindo bastante, assim. Eu gostei bastante desse vídeo. E eles também foram bem legais comigo, então... Eu vou ler alguns comentários aqui que separaram. Essa voz do Jota é muito foda. Música foda. Mari foda. Clipe foda. Ó, ó, ó. Gostei desse aqui. Vários foda. A voz do Jota. É, então. Assim. Só que assim, a gente fala Jota. É Jota, Jota. Mas, na verdade, o nome do Jota... Que esse que você tá se referindo como Jota... É o Rogério Falzino, que é o vocalista da banda Jota Quest. Ele achou foda, então. É um ponto legal. Legal. É incrível como aquela Mari que começou fazendo sucesso cantando Ostentação... Na sua versão Hoje Emociona... Tanta gente com seu talento inexplicável. Ah, Mari, sua fofa. Obrigada. Meu, é engraçado porque quando eu postei esse vídeo com o Jota Quest... Muita gente, tipo, galera mais velha. Essa mãe de amigo. A minha própria mãe. Minha tia. Vieram falar comigo, falando que gostaram muito. E eu fiquei muito feliz, assim. Então é bem legal ler esse simples comentário. Só sei que tinha um olho na minha lágrima. Essa se emocionou. Luísa se emocionou. É bonito ver quando essas pessoas se emocionam, né? Eu sinto isso também quando eu tô cantando. Parece que é por isso, né? Faz todo sentido. A emoção que eu quero transmitir quando eu canto alguma coisa... Ou quando eu escrevo alguma coisa... É a mesma sensação, mais ou menos parecida... Depende do momento que você tá passando, que a pessoa sente. Então isso é muito bonito, assim. De ver que a mensagem foi captada. Digamos assim. Dá pra baixar e colocar na playlist. Três pontinhos. Não sei se foi uma pergunta ou não. Mas baixar existe um jeito aí, né? Essa música aqui tá disponível na playlist para se apaixonar. Que tá lá no meu Spotify. Então se você for lá, tem várias playlistinhas que eu criei. E eu fico atualizando elas. Com várias músicas super legais para vocês verem. Músicas novas. Músicas antigas. E músicas... É... Legais. Vai lá. Acaba não, Brasil. Pô, que feat foi esse? Coração não aguenta tanta nostalgia. Essa música só hoje é nostálgica. É nostálgica mesmo, Aline. Mas... Fiquei feliz. Olha lá, ó. Tem coração. Ela tá feliz. Quer dizer que foi um comentário bom. Agora vamos para o último comentário. Te escucho siempre desde México. Ah, falei certo? É... Me parece que ela vem da Argentina. Mexicana comentando. Saludos. Eu virei francesa. Gente, que legal. É muito massa ler, tipo, comentários de pessoas que moram em outros países, assim. E etc. Portugal tem bastante também. Queria mandar um beijo aí se tem alguém aí de outro país assistindo. É nóis. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim. Eu comentando... Eu comentando comentários, né. Vendo, reagindo aos comentários. Na frente de vocês aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Pra eu saber. E dá um like nesse vídeo. Se você gostou, claro. Se você for de outro país, também comenta. Se você não for, finge que é. Pra fingir que tem vários gringos aqui no comentário. Fala... Olá! Hey! Hello! E é isso, gente, tá? Um beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.